Chicão dos teclados ao vivo, falando de amor Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero E me deixando assim Não me disse que era um fim É hora de ser feliz Não te quero Chicão dos teclados ao vivo Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero E me deixando assim E me deixando assim Não me disse que era um fim É hora de ser feliz É hora de ser feliz Não te quero Não adianta chorar Me pedindo pra voltar Não te quero Você só me usou Todo esse tempo Não me enganou Não te quero Não me enganou Não te quero Não te quero Não te quero Legenda por Sônia Ruberti